É hora de conhecer os campeões! Neste domingo, a partir da uma e meia da tarde, direto do Cartódromo Internacional César Francisquine, em Farroupilha, tem a última etapa do Serra Kart Racing. O maior campeonato de kart indoor do interior do estado do Rio Grande do Sul. Chega a sua sétima etapa e você vai ouvir todas as emoções das quatro categorias. Vamos conhecer os campeões da velocidade! Web Rádio Esporte Serra, os campeões correm aqui!